Estamos de volta e agora vamos conversar com o Carste, lá da Academia Aquafit, né? Que ele vai contar pra gente as novidades aí da academia, né? A AeroMide e também a Inside. Que ele tem aí, vai contar pra gente umas novidades e as promoções que você fazendo numa academia, pode usar as outras também. Confira aí. Nós estamos aqui na Academia Aquafit pra fazer um convite bem especial pra você conhecer essa Aquafit e também as outras do grupo. Mas eu vou conversar com o empresário também, educador físico, o Carste, que vai nos explicar o que você encontra aqui na Aquafit. Carste, tudo bem? Conte pra gente. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Academia Aquafit. Bom, o que vocês encontram é isso aí que a gente está vendo, uma academia de natação mesmo, né? Então a gente trabalha com natação adulta, natação infantil, algumas aulas de fitness aquático como a Hidrobike, como mix aquático, né? E nadar leg é uma aula bastante procurada, né? Então, o que é voltado pra piscina, a gente tem todas essas modalidades. Além da natação infantil a partir de seis meses de idade, que é o carro-chefe aí da Aquafit, né? Então, Carste, explicando um pouquinho mais essas modalidades, quero que você explique pra gente a respeito da natação infantil ali, que os papais que estão nos assistindo saberem como que funciona e como que os filhos vão estar bem assistidos aqui na Aquafit. Ah, legal. Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe quando entra aqui, isso que você deve estar percebendo, o pessoal de casa talvez não, é a temperatura, né? Então, indiferente da época do ano, a piscina se mantém sempre a 33, 34 graus piscina infantil e 30, 31 graus a piscina maior, né? E a gente trabalha com uma sequência pedagógica, que é a sequência da metodologia Gustavo Borges. Então, ou seja, é uma sequência onde a gente ensina desde o básico, tá? Tem toda uma pedagogia mesmo, né? E os professores desenvolvem, então, essas aulas, seguindo toda essa rotina, pra que, então, os pequenos acabem se desenvolvendo nisso, tá? Na natação infantil, a gente chama de divisão por níveis, né? Níveis pedagógicos. Então, ele começa no BB1, BB2, BB3, adaptação, iniciação, aperfeiçoamento 1, 2 e 3. Então, cada fase tem um objetivo específico, cada aula tem um objetivo específico. E tudo isso é cuidado junto com os professores aqui. E a gente pode ver, né, Carson, vendo aqui atrás das aulas, as crianças fazem uma festa, é tão gostoso de ver, né? É, isso é bem gratificante, quando a gente olha as crianças se divertindo, até porque, muitas vezes, elas acabam não podendo, né, se desenvolver em outros locais. E, recentemente, acho que a maioria do pessoal deve ter visto, circulando pela internet, algo que a gente já tinha, já sabia, mas veio a se confirmar novamente, sobre a capacidade que a piscina tem de manter a sepsia, de manter a integridade, a limpeza quanto a vírus, bactéria, quando bem tratada. Então, saiu um artigo mostrando que o vírus, ele não consegue suportar mais do que 30 segundos, ele já acaba morrendo na água. Então, acaba sendo um ambiente absurdamente seguro, né? E, Carson, agora para aquele adulto que não teve, né, essa oportunidade desde pequeno, aprender a nadar, aqui na Aquafit também tem um programa específico para essa pessoa. Tem, tem. Tem Aprenda a Nadar em 24 aulas, né? Então, ele é um programa onde o adulto, ele recebe toda a orientação do professor. Normalmente, as pessoas que têm essa limitação, muitas vezes o medo da água, né, ela necessita de uma atenção especial do professor. Então, é o momento que o professor, ele chega até a entrar dentro da água para passar essa segurança para esse futuro nadador, né? E, aos pouquinhos, ele vai vencendo esse medo, né? E o objetivo desse programa é fechar as 24 aulas com a pessoa já sabendo se... o básico de sobrevivência dentro da água, em 24 aulas, né? E também tem as outras aulas também, né, Carson? Que a gente, quando fala em academia, também cuida da qualidade de vida, ali da estética. Aqui na Aquafit também tem, né? Tem, tem, tem. Existem vários objetivos, né? Tanto é que existem os professores que fazem toda essa triagem e com base nesse objetivo é feita toda uma prescrição, toda uma orientação. Desde o programa semanal de atividades, prescrita junto com o professor, avaliação física, a periodização do treinamento. Então, tudo isso é conversado junto com o professor. Mas falando também da outra academia, né, Carson, que vocês também são responsáveis, a IndySide também, tem bastante coisas lá que oferecem para as pessoas comparecerem e cuidar da saúde também. Exato. Quem é aqui da academia Aquafit, ela tem uma vantagem, onde ela pode participar, frequentar as nossas outras duas unidades. Então, o cliente da Aquafit, ele pode, além de frequentar a academia Aquafit, ele pode também frequentar a Inside e a Iron. Lembrando que a Inside, ela está tendo uma transformação agora e toda a comunicação visual dela está sendo incorporada com o nome de Iron Health. Também, assim como a Iron Health lá do Panceira, né? E, Carson, lá na Inside, por exemplo, o que as pessoas podem encontrar lá? Aula de musculação, tem aula de sala? Explica pra gente. Lá você encontra as modalidades secas. Lá não tem a piscina, né? Tem todas as modalidades secas. Então, tem musculação e todas as aulas de sala. Dentre as aulas de sala, a gente tem aulas de jump, pump, aulas de LPF, que é uma aula nova, que o pessoal aderiu bastante. Então, é a nossa única unidade que trabalha com LPF. Então, é aquela barriga negativa, né? De você trabalhar com baixa pressão e conseguir um abdômen mais trabalhado, né? Mais chapado mesmo, né? Então, lá você encontra essas modalidades. Ainda a musculação e lá é bem legal porque até o próprio maquinário lá, ele tem um outro nível já e bem mais robusto, né? Mas também, falando da outra unidade seca que vocês têm, da Iron Health, também, que oferece várias aulas ali, não só musculação, porque tem pessoas, às vezes, que não gostam de fazer musculação e por isso que é bom se encontrar vários tipos de aula também. Exato. A Iron foi de onde eu saí agora. Fui pra casa, tomei um banho, vim pra cá. Eu moro lá perto, então eu acabo malhando lá, né? E a musculação é super aconchegante lá. E lá você tem algumas modalidades diferentes também. Lá a gente tem aula, o carro-chefe é o cross, o funcional. A gente tem um estúdio de bike fantástico lá. Então, você pode estar fazendo as aulas de spinning com os professores lá. Que é uma aula, assim, eletrizante mesmo, uma adrenalina bem legal. E as aulas de sala. Lá tem um diferencial também muito legal, que é o estúdio Pilates. Assim como aqui também tem o estúdio Pilates. No estúdio, a gente desenvolve dois tipos de Pilates. O Pilates clássico, aquele Pilates original mesmo, bem fiel ao método do Joseph Pilates. E o Pilates Group, que é em grupo. Até seis pessoas, tá? Como a quantidade de equipamentos que nós temos é grande, então é possível atender esse número de pessoas. E com isso, a satisfação de você poder reservar a aula no aplicativo acaba sendo muito legal. Porque você não precisa fazer só duas vezes por semana Pilates. Você pode fazer três, quatro, cinco vezes por semana Pilates. Porque é livre de dia e de horário, né? Eu posso confessar que eu sou cliente lá da Iron Health há bastante tempo. E olha, é um ambiente bem aconchegante, bem bacana. E, ó, Carson, quando as pessoas, às vezes, vão começar a fazer atividade física, no começo é mais difícil. Mas depois fica um dia sem ir, outro dia sem ir. Já sente aquela falta e a gente, nesses dias que estamos vivendo, percebeu como é importante cuidar da saúde, né? Depois de toda essa loucura de pandemia aí, saiu também um outro estudo comprovando que as pessoas que fazem exercício físico regular têm oito vezes mais chances de evitar o internamento do que as pessoas que não fazem exercício físico. Então, tá aí mais um motivo, né, para as pessoas procurarem a academia. Sem falar no fantástico resultado que tem sobre o corpo e a mente, que isso aí, meu, nossa, isso conta muito, né? Então, Carson, para a gente finalizar essa matéria, eu quero que você faça o convite para quem está nos assistindo visitar a unidade de vocês e fazerem também uma visita e conhecer bem de pertinho tanto a Aquafit, a Insight e a Iron também. É isso aí, galera. Como vocês puderam conhecer um pouquinho da academia, está feito o convite, venham conhecer a academia, conversem com o pessoal da recepção, agendem um horário e venham conhecer mesmo, porque, cara, é o exercício físico, bicho. Eu fiz educação física, eu sei o que eu estou falando. A gente transforma realmente a vida das pessoas. A gente dá um up mesmo na vida das pessoas. Então, está feito o convite, vem dar um up também na sua qualidade de vida. Então, está aí, está feito o convite reforçando para você ter unidade da Aquafit, da Insight e da Iron para você cuidar da sua qualidade de vida. E, ó, não tem mais desculpa agora para dizer para não frequentar a academia. Valeu, Carson. Aqui tem as redes sociais, né? Se você quiser saber mais sobre as academias, como funciona também, é só entrar em contato. E agora vamos conferir, né, o que a Eco Contabilidade pode oferecer para vocês. Confira aí. Conheça os serviços do Eco Contabilidade. Eco Digital, feito para o pequeno empresário e empreendedor. Eco Rural, serviços especializados para o produtor rural. Eco Contabilidade, abertor de empresas, contabilidade consultiva. Eco Administrar, informações reais para entender onde está indo o dinheiro. Imposto de renda é no Eco Contabilidade. No Eco Consultoria, você pode abrir a sua administradora de bens, ao lado dos grandes empresários em suas tomadas de decisão. Veja mais no ecocontabilidade.com.br. Show de bola, né? Vem você para a Eco também. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos conferir como foi a chegada, né, da Cell Shopping Dutch Free, diretamente de Foz do Iguaçu. O intervalo é rapidinho. Já volto aqui no Ligado em Você. Música 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 Música